e salve salve aí galerinha ligado no canal prazer Lucas na área e hoje galera eu vou responder a pergunta aqui ó do Jefferson Prado sobre a plataforma iFood cliente aquela aquela plataforma que você faz pedido beleza mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal já se inscreva no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias temos novidades aqui no canal então não fica de fora beleza vou deixar na descrição alguns links de indicação de algumas plataformas de renda extra para você obter uma renda extra no seu dia a dia então corre lá se cadastra com esses links que a sua aprovação é rápida prática e garantida Ok vamos lá para o vídeo de hoje hoje eu tô com o Lucas Prado aqui ó o Jefferson perdão Jefferson Prado beleza o Jefferson fez uma pergunta aqui sobre o vídeo do iFood cliente sobre o reembolso tá primeiramente quero agradecer o Jefferson aí pela pergunta ele perguntou o seguinte Lucas estou com dificuldade para reembolso já parece que tem mais que tem mas não consigo resgatar Jefferson obrigado aí cara pela dúvida beleza tentar ajudar você da melhor forma possível aqui na plataforma do iFood eu puxei esse essa informação aqui tá de como que funciona isso o fluxo de reembolso tá então você vai entender como que funciona Ok e aí você vai vai determinar aí o que que você pode fazer beleza então vamos lá como funciona o fluxo de reembolso fluxo de reembolso é dividido em duas partes na primeira parte o iFood avalia internamente seu pedido de reembolso e realiza um processo de aprovação esse processo normalmente normalmente é bem rápido e leva em média um dia caso queira verificar o andamento da aprovação do seu reembolso no iFood navegue até a navegue até a ajuda do seu pedido clique em tem um problema com o meu pagamento e depois não recebi meu reembolso na segunda parte se seu pedido de reembolso for aprovado nós enviamos o pedido para a emissora do seu cartão que é quem realmente vai realizar o estorno é no no seu meio de pagamento tá então ó nesse caso aqui não é você que resgata tá é o próprio iFood que vai emitir para sua emissora do cartão tá no cartão de crédito de crédito ou de débito e a a emissora do cartão que vai fazer o reembolso no seu cartão beleza na sua conta tá bom e aqui eles colocam algumas informações esse tempo varia de acordo com o método de pagamento utilizado cartão de crédito em até duas faturas cartão de crédito pré-pago em até 30 dias PIX é no mesmo dia vale refeição ou alimentação é em até 48 horas saldo do iFood é no mesmo dia iFood benefício é no mesmo dia e nubank em até três dias úteis tinha três dias né eles não colocaram úteis se tiver algum problema atraso após aprovação do reembolso pelo iFood será necessário verificar com a emissora do seu cartão caso você queira obter mais detalhes sobre o seu reembolso e sobre os prazos tá então fica a dica aí para o nosso grande e querido amigo Jefferson Prado espero que isso tenha ajudado ele ok então você não é você que resgata é o iFood que emite e a emissora que libera a emissora do seu cartão que libera o reembolso tá bom você só tem que apenas solicitar esse reembolso no aplicativo para que esse processo todo aconteça beleza pessoalzinho que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui